Me esforcei, eu fiz o meu melhor Fui pai e mãe, eu me dediquei Mas me perdoe se eu não consegui Te dar, meu filho, tudo o que sonhei Dói quando você me responde assim Mas pouco caso me zombar de mim E nem se lembra o quanto eu sofri Dói, mas só um pai consegue entender O tanto que você me faz sofrer Quando eu ouço você dizer Que eu posso te esquecer E nem gostar de mim Que eu posso te esquecer E nem gostar de mim Me esforcei, eu fiz o meu melhor Mas me desculpa se eu não consegui Eu fui presente e não te deixei só Foi tão difícil, mas não desisti Eu fiz de tudo o filho que eu podia Fui pai e mãe, eu me dediquei Mas me perdoe se eu não consegui Te dar, meu filho, tudo o que sonhei Dói quando você me responde assim Mas pouco caso me zombar de mim E nem se lembra o quanto eu sofri Dói, mas só um pai consegue entender O tanto que você me faz sofrer Quando eu ouço você dizer Que eu posso te esquecer E nem gostar de mim 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 Obrigado.